Oi! Esses dias eu tentei encarar o Kiko por duas horas e meia sem rir, só que as coisas não saíram como eu planejava. O maior inimigo mandou cinco reais. Um dia eu não queria fazer um churrasco, mas a boate quis. Ha, 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 ha. Qual estação das... Então eu reuni os melhores momentos dessa live e espero que vocês curtam. Valeu, fui! Snaldo mandou cinco reais. Imagina o filho do luva de pedreiro tendo a cabeça sendo chutada, confundida por uma bola. Ouvir ele chorando ia ser tão gratificante, Cacá. Já que ele tirou o fone, eu posso dizer. Douglas é na... Aí, Douglas, se você estiver passando por um momento de ajuda, mas se está precisando de ajuda, é só dar uma piscadinha, tá? Que eu vou estar entendendo aqui. O pessoal aqui vai estar tudo entendendo. Se estiver precisando de ajuda, dá uma piscada aí. Cinco reais. E o Kiko? Kiko, eu tenho a ver com isso. E o Kiko mandou cinco reais. Se piscar é gay. Baby, you got something in your nose. Sniffin' that K. Did you feel the hole? Ah, Chaves. Tira o que eu vou cagar. Tira. Ah, Chaves. Ah, Chaves. Kiss. Ah, 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 ah. Qual estação da esperança aos cegos? Verão. Ah, 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 ah. Qual o doce favorito do padre? O pé de moleque? Ah, ah, desiste, Douglas. Cinco reais. O Kiko mandou falar, mandou cinco reais. Expansão de domínio English or Spanish? Boa... Sniff, sniff. Boa... Boa... Sniff, sniff, sniff. Boa... 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 Ai, Chaves, que pinto gostoso, Chaves. Douglas, vem aqui fora. Tem alguém torto e cheia de veias te esperando. Heeeeh... Lucifer dos Santos mandou cinco reais. Neste novo amanhecer, desejo que o amor de Deus esteja presente em seu coração. Nunca se esqueça de agradecer e de viver o seu dia ao máximo. Bom dia. Bora, Bill. João Santa Rebolando mandou cinco reais. Auf der heide blüht ein kleines Blümeline. Seu maior inimigo mandou 5 reais. Se um órfão tirar uma selfie, é uma foto em família? Douglas, sabia que em média morrem dois motoboys por dia em São Paulo? Fico triste pelas famílias que perderam sua pizza. Vou contar uma piada que absolutamente ninguém teria coragem de rir em pleno século XXI. Vamos lá. Tinham dois negros andando descalços na África em busca de água, quando de repente... O que eu puder, só pra te ver... O CJ se queimando do GTA Thunder. Ah! 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 Douglas, seu filho da p***, eu acredito que você vai tomar no olho de seu c***, sua desgraça. O negócio de ficar duas horas e meia olhando o Kiko... Fica duas horas e meia de quatro, dando culpa a mim, filha da desgraça. Eu quero que você mope, velho. Eu quero que alguém entre na sua casa com a motosserra, abra sua mãe no meio e na sua frente. Seu filho da desgraça, arranca o coração dela e dá uma mordida na sua frente pra ela viva. Te olhando, pedindo socorro. Filha da desgraça. Ah! Olhando o Kiko pra ganhar live p***. Live p*** é a minha p***, p***. Que fedor de linguiça. Por que a Leandrinha não pode ir em uma festa de criança? Porque quando o bolo acabar, eles vão querer comer a torta. Mamãe querida, meu coração porque bate como um caroço de batalha... Não rir é fácil. Difícil foi recolher os seis litros de sopa que seriam distribuídos pra moradores de rua. Quando você chutou a panela e gritou... Euin, casca de bala. Derrubou um tudum. Lee, Lee, o que foi que eu fiz? Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Lee... Você já provou. Você é um grande ninja. O vencedor... E o cutacareca mandou cinco reais e um centavo. Sabe qual o lado bom de engravidar uma moradora de rua? Ela fica nove meses de barriga cheia. Eu quero a minha felicidade de volta. Eu quero a minha felicidade de volta. Julio mandou cinco reais. Douglas, já ouviu falar de mijosta? É a junção do mijo com a bosta. Foi inventado por universitários da UFSCar. Um arrombado pulverizou mijosta. E o tode mandou cinco reais. Fala, Douglas Sacola. Sabia que se VC piscar os olhos, voce também mexe os ombros. Não acredita? Na dúvida, enfie o dedo no seu... Que cão da massa mandou cinco reais. Não chore, Kiko. Buá... Sniff, sniff. Buá... Buá... Sniff, sniff, sniff. Buá... Buá... CEO do sexo de costa mandou cinco reais. Raio, irrita. Raio, irrita. Será que faço essa piada? Será? O que você pode fazer, Dogla? Nada. Raio, irrita. Raio, irrita. Não irei fazer. Gosto de gozar. O Raio Gozai, mano. Você não vai ir na minha cara, não, Chaves? Eu vou chamar minha mamãe. Achou que eu não ia voltar, né, desgraça? Achou que eu tava brincando, né? Segunda donate de cinco contos que eu faço pra você. Olha, eu tô passando fome e tô dando dez contos pra você. Eu vou cobrar desgraça da mamada e você que não me mame, não, viado. Você que não pague sua passagem aérea aí. E vem aqui na Bahia chupar minha pica não pra você ver. Que eu mato seu pai, viado. Eu arranco esse calco dele na sua frente. Eu pego uma estaca de madeira, enfio todo, um quatro quinas dentro do cu de seu pai, em sua frente, viado. Você vai assistir e dar risada. E você que não dê risada, não. Pra eu não pegar a desgraça de uma bola de pilates toda e fazer passar pelo seu cu, viado. Ah, mas não cabe, não cabe? Meu irmão, você não sabe o que é que não passa pelo cu. Você vai se fuder, viado. Eu vou pegar minha pica cheia de sebo. Vou passar na terra, na areia. E vou entrar em seu cu pra entrar arranhando. Seu filho da desgraça tem mais que... Hein? Hein? Escuta a pancada. Escuta. Precisa nem dizer, né? Aqui tem, moleque. Aqui tem pau. Salve, Dossola. O que o arroz falou pro feijão? Nossa, cê é feio em jão. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Eita, como é mostradinho. Eita, como é mostradinho. Calma, calabrizio. Calma, 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 calma, calabrizio. Eita, esquiva de dobe, dobe, dobe. Yes, yes. Escuta, barra, ninho. Escuta, barra, cê. Escuta. Atenção, Douglas Bolas. O que vou dizer não é um teste. Sim, uma coisa muito séria. Eu e casca de bala. Eu e casca de bala. Eu e casca de cala. Eu e estrogonofe de tubarão leitoa. Se não tu morre, se não tu morre, Júlio Cumbia não. Tá ficando apertado. Uou, pô. Perceba. Duas horas e meia, caralho. O Kiko, pô. Eu consegui. Quase que eu ri. Seus bosta, mano. Quase cês acertam meu ponto G. Olha essas doenças, mano. Como é que não ri uma doença dessa? Tá bom, mano. Parabéns, Douglas. Fez mil seiscentos e setenta e cinco reais ficando parado por dois horas. Safada, sem vergonha. Mano, vocês me deram salário mínimo, véi. Parado, mano. Parado!